E eu acho que você também deve ter lutado pra tentar desconstruir também a impressão até do início do nosso papo de hoje, que aponta sempre como o cara bonito, o cara que foi, e é referência de um cara muito bonito como o Galan. Você lutou também por essa desconstrução? Você venceu essa luta? Será que foi uma luta pra você? Ou você conviveu bem com isso? Em que momento que teve essa curva? Olha, eu não tenho questão nenhuma com essa coisa do Galan, eu acho até que eu usufrui bem e fico lisonjeado até de ser colocado nesse lugar, um lugar que eu nem pensava que podia existir na minha vida, honestamente. Esse cara aqui de Birigui, que sempre se sentiu meio caipira, no melhor sentido de tudo, porque eu acho caipira incrível, no sentido de estar num universo muito particular, pequeno, e de repente se enxergar como um Galan, pra mim era tudo muito doido, e falei, bacana, gosto. Mas eu sempre quis não ficar preso nisso, nem acreditar exatamente nisso, porque eu acho que isso é um rótulo, como todos os outros, sempre parece que limita, e eu acho que nunca a gente é uma coisa só, né? Eu, particularmente, eu amo quebrar com essa coisa da imagem, sabe? Até porque eu sou um cara muito pé no chão, acho que você me conhece um pouquinho, né? Eu sou zero esse glamour, esse cara de superlativos que a televisão meio que sugere, né? Então, eu gosto de quebrar, eu sempre, assim, adoro quando eu posso fazer uma palhaçada, e quebrar, ou personagem que sai um pouco desse universo. Por exemplo, agora que eu tô fazendo o Jesse no Brilho Eterno, ele é um cara esquisito. Ele é um cara que não tem nada exatamente de Galan, apesar de que todo mundo tem a sua beleza, né? Eu acho. Claro. Eu acredito muito nisso. Todo mundo tem uma coisa que te deixa único, que é interessante, mas ele é todo erradinho. Ele tem que ser, o Jesse. Ele é um cara, eu e a Tainá falamos, os dois são meio mocorongos. Tem que ser. Como que a gente traz essa mocoronguice pra peça, né? E aí, então, assim, primeiro de tudo, o Fajala falou assim, eu não quero que você sorria. Porque sorriso é uma marca muito sua que meio que ilumina demais. Então, o Jesse já não sorriu, sorriso só assim, com as caras de Jerry Lewis que ele faz. Então, eu fui buscar, assim, o cômico nele, o palhaço, o torto, o errado. Ele tem, por exemplo, uma postura péssima, uma barriga super preeminente, porque ele solta a barriga. Isso tudo foi muito legal. Eu adoro trabalhar isso, assim, um trabalho de corpo, que faça o meu personagem ir pra um outro lugar, assim. Que mostre uma outra faceta também, né? Porque é isso. Ninguém é galão o tempo todo. E também, eu acho que existem outras personagens, principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Eu acho que a gente começa a ter mais acesso. Parece que as pessoas começam a te entender melhor num lugar que não seja tão daquele... Porque o jovem, quando chega, estreia na televisão, todo mundo é muito louco, né? Tem um mercado pronto pra consumir essa coisa da juventude, da beleza. E aí, quando você vai ficando mais velho, eu acho que vai pra um outro patamar, assim. As pessoas ainda querem sempre buscar uma beleza, mas eu acho que também... Eu acho que ficam mais abertos pra ver o seu trabalho de uma forma mais ampla. Eu tô sentindo isso com relação à minha carreira agora. Tô adorando. Eu nunca queria ficar preso nessa história da beleza.